Olá pessoal do canal Saber é Poder! Hoje, mergulhamos nas profundezas do cosmos, explorando o fascinante casamento entre a inteligência artificial e a preservação da vida em nosso amado planeta. Em um marco histórico, um algoritmo de inteligência artificial uniu forças com a astronomia, revelando a presença de um asteroide potencialmente perigoso para a Terra. Este é o ponto de partida para uma nova era na ciência celeste. Nossa protagonista, a inteligência artificial, está no epicentro de debates acalorados, com muitos clamando por regulamentação. Contudo, neste capítulo, ela emerge como uma aliada crucial na proteção da vida. Pesquisadores canalizaram a inteligência artificial para detectar ameaças cósmicas, resultando na identificação pioneira de um asteroide classificado como potencialmente perigoso. Vale ressaltar que asteroides com distância orbital mínima de interseção inferior a 0,05 Ua e magnitude absoluta de 22 ou superior são considerados potencialmente perigosos. Até agora, o sistema de vigilância sempre dos Estados Unidos monitora esses corpos celestes, mas a inteligência artificial elevou a eficiência do processo. Desenvolvido por especialistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o algoritmo colaborou com o Observatório Vera C. Rubin, atualmente em construção no norte do Chile. Surpreendentemente, a inteligência artificial demonstrou a habilidade de detectar asteroides com menos observações do que os métodos convencionais, inaugurando uma era de descobertas expeditas. O asteroide recém-descoberto, batizado como 2022 SF-289, possui cerca de 180 metros de diâmetro e se aproximará a 225 mil quilômetros de nosso planeta. Embora os cientistas assegurem que não representa risco iminente, a importância reside na confirmação de que o algoritmo pode identificar ameaças com menos dados e de forma mais espaçada do que métodos tradicionais. Esta conquista não sugere um impacto iminente da rocha 2022 SF-289, ao contrário, valida a capacidade do algoritmo de identificar asteroides próximos da Terra de maneira mais eficiente. Essa eficácia pode ser crucial em situações extremas, possibilitando a implementação ágil de medidas de defesa, como o sistema DART Desvio de Asteroides. Adentramos uma era de astronomia intensiva em dados, onde avanços em algoritmos e a incorporação de novos e poderosos telescópios moldarão a próxima década de descobertas. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento, inscreva-se, ative o sininho e seja parte dessa emocionante exploração cósmica. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade!